Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área, Odila, Oração da Madrugada, Leozinho ZS, Gabi, CBzinho e Neguinho do Cacheta. No final a gente troca aquela ideia rápida, o fone de 10 conto no ouvido, play. Diretamente dos estúdios Love Funk, salve, salve, Love Funk! Então marcha para cima, versozinha e mar, é mais potente do que bala de fuzil. E na esquina, forte neblina, mais um amor que chora que ninguém viu. Mais um que morre, infelizmente esse é o Brasil. Garaciosos por a sede de poder. Avisa pros picos, para de gançar minha vida vai tomar licor. Avisa que a vida é sofrida, já fico pra trás, sofrimento acabou. Estica a BM na pista, calando a boca de quem você falou. Sei que o Senhor é meu condutor, sei que o Senhor é meu condutor. Meu pai, aqui embaixo tá uma bagunça, muito que paga e pouco que luta. Eles que fazem nós levar a culpa. Deixa a maldade, tô pelo certo, o bico faz sante, eu tô distante. Minha conduta é em linha certa, as vidas têm-se igual Big Bang. Mente ligada, na passada de tralha, hoje com a mesa farta, o maloqueiro vive bem. Então deixa falar e pensar, nada vai arrumar. Nunca vai achar nada. Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada. Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim. Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir. Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinho. Que todos conseguem, segredo é nunca desistir. Então deixa falar e pensar, nada vai arrumar. Nunca vai achar nada. Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada. Inoração da madrugada, pedi pra Deus proteger. Que revela os ocultos, que o mal não consiga me ver. Porque eu sei nem todo mundo quer. Meu falso amigo é bem pior do que o inimigo que não é. Cena do louco pra me contar o troco, corre dobrado. Minha mãe me falou no meu filho, cê toma cuidado, quem tá do seu lado. Tem lobo na pele de ovelha passando batido no meio do pasto. Não fica moscando na esquina que a viatura passa e ainda pega pesado. E cê sabe pra quem é de culpa fica complicado. Verdade. Pai, peço perdão por ser tão pecador. 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 Preciso tanto desse teu amor. Quem sabe esse meu som com tom de oração. Possa suar te em forma de louvor. Sei que o livre-arbítrio foi o Senhor quem deu. É que tá bem difícil direcionar os meus. A maldade é em alta, o amor esfriando. Governantes terrenos, corrompidos lucraram. A paz saiu de pauta, eu sigo vigiando. O mal traçou a rota, pique o ex editando. Tô vendo a molecada, sem direção tocando. Se emocionando e no trajeto colidinho. O Senhor me ensina, sei lá, me doutrina. Como é que eu ganho essas vidas pra ti? Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras. Mostrando pra eles de onde eu saí. Estampinhos, vidros quebrados, sangue calafrio. Mas o Senhor me protegeu. Com a tua forte mão, o inimigo se ergueu. Roncando, logo caiu. E a morte perdeu pras patelas ao chão. O Senhor me ensina, sei lá, me doutrina. Como é que eu ganho essas vidas pra ti? Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras. Mostrando pra eles de onde eu saí. O que é isso, hein, NK? Mano, tá aí. Acho que não tem mais nada aqui não. Vamos ver se tem um bank offzinho aqui, né? Parece que não. Então tá aí, rapaziada. O Dila na produção musical. Como sempre, a produção musical alto nível, né? O Dila é um dos nomes que vem se destacando aí na produção musical aí na cena do funk, né? Mano, esse som começou e terminou da melhor forma. Com todo respeito ao CBzinho e ao Gabi, né? O Gabi é um menino muito novo, mas muito talentoso, né, mano? Tem um futuro aí promissor mesmo na cena do funk. Já tem um presente que é muito forte aí na cena do funk. Vem se destacando. CBzinho também, das antigas também. Gosto muito do CBzinho. Mas, mano, pra mim, esse som começou e terminou da melhor forma. Começou com o Leozinho ZS, né? Um dos melhores vocais na cena do funk, na minha opinião. Ele muda o flow ali, muda o tom. É muito dinâmica ali esse jogo de voz que o Leozinho ZS tem, mano. E eu me identifico muito com as letras do Leozinho ZS, né, mano? Ele começou falando aqui Eu não nasci em berço de ouro e desde os onze na caça do tesouro. É isso mesmo, mano. A gente que vem do pouco, né, mano? A gente não nasce em berço de ouro. A gente corre atrás, né, de uma graninha muito cedo. Fazendo diversos trampos, altas paradas, né, mano? Então, realmente, eu me identifico muito com as letras do Leozinho ZS. E, realmente, esse trecho do Neguinho do Cacheta foi uma oração, né, mano? Quando ele diz, Senhor, me ensina, sei lá, me doutrina, né? É um diálogo ali muito natural com Deus, né? Depois ele diz, como é que eu ganho vidas pra ti? Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras. Mostrando pra eles de onde eu saí, né? E eu acho isso muito legal porque eu também me identifiquei com essa letra do Neguinho do Cacheta, né? Mas, enfim, tá aí, né? Que Deus abençoe todos os envolvidos nesse projeto. Que Deus também abençoe você e toda a sua família. Me siga nas redes sociais Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço. É nóis!